Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, do quadro Aqui no Responde. No vídeo de hoje eu vou responder a dúvida do Jorge Araújo, que deixou a seguinte pergunta. Eu gostaria de aterrar os painéis, mas moro em uma cobertura. No aterramento do barramento do meu QDC, é possível? A dúvida dele é relacionada ao aterramento e se é possível aterrar os painéis fotovoltaico direto no barramento principal do quadro de distribuição. E é exatamente sobre esse tema que eu vou falar com você na aula de hoje. Convido você a acompanhar até o final para mais uma vez você se enriquecer em conhecimento. Caso seja a sua dúvida, acredito que vai ajudar você a responder. Vem comigo para mais esta aula. Vamos lá! Olha Jorge, para você também que acompanha aqui o canal, que tem este tipo de dúvida, sim, você vai poder utilizar o barramento do aterramento do seu quadro de distribuição. Mas aqui você deixou claro para a gente o seguinte, você quer aterrar os painéis, né? Nós temos dois tipos de aterramento no sistema fotovoltaico. O aterramento da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos e da estrutura de instalação dos módulos em cima do teu telhado. E o aterramento das massas vivas, ou seja, a carcaça dos inversores, de quadro de distribuição, caso houver. Dependendo de como for aí o seu QDC-A do sistema fotovoltaico, a sua string box. Se for de quadro metálico, você também tem que aterrar todas essas estruturas metálicas, ok? O que pode ser utilizado no mesmo barramento de aterramento. Porém, existe também o aterramento funcional do seu inversor. É muito importante também se atentar a esse ponto de aterramento. Mas e Eduardo, que aterramento funcional? O que é isso? Onde que eu ligo esse aterramento funcional? Esse aterramento funcional vai ser ligado no terceiro pino de entrada AC do teu inversor on-grid. Isso aqui eu estou falando de on-grid, tá? É bem diferente do off-grid. Até o nosso amigo Jorge não deixou claro aqui se é on-grid, se é off-grid o sistema dele, tá? Mas eu estou trazendo aqui o detalhe para on-grid. Então tem lá três conexões AC no seu inversor on-grid, seja ele inversor string, seja ele micro-inversor. Então geralmente você tem um neutro, um fase ou fase-fase e mais um terceiro pino que é o de aterramento. É ali que nós vamos ter que ligar o aterramento funcional, o que também pode ser derivado do barramento de equipotencialização do seu QDC, do seu quadro de distribuição de circuitos. Geralmente também do seu quadro geral, aonde fica o padrão da concessionária. Então esse é o aterramento funcional. Você também vai precisar aterrar os DPSs. Você tem lá DPS-AC e DPS-DC que é ligado na string box. Você também precisa fazer esse aterramento. Então você também pode utilizar o barramento de equipotencialização do seu quadro de distribuição geral ou do seu quadro de distribuição de circuitos. Só que aqui vai um alerta muito importante mesmo. Quando diz respeito a aterramento, é muito importante você ficar atento no que diz a norma, principalmente uma norma interna da concessionária, que é chamada de NT, norma técnica. Toda concessionária tem a sua norma técnica com base em seus padrões, de acordo com o que está padronizado a instalação externa dessa concessionária. E com base nisso é que ela vai ditar as regras de como é que você precisa fazer o teu aterramento. Isso é exclusivo para sistemas on-grid, ok? Na próxima aula, no próximo aqui no Responde, eu vou falar especificamente do aterramento para off-grid. Ou seja, vai ser uma continuação desse vídeo, simplesmente para que esse vídeo não fique muito longo. E não confunda você que está acompanhando aqui com a gente todo esse material que tem no canal, principalmente relacionado a essa aula de aterramento, beleza? Bom, Jorge, eu espero que eu tenha conseguido ajudar a sanar a sua dúvida. Se eu consegui ajudar a sanar a dúvida, ou não também, de repente eu não consegui ajudar a tirar a sua dúvida, embolou mais ainda. De qualquer forma, eu convido você a participar aqui nos comentários desse vídeo. Deixa aqui no campo de comentários se eu consegui ajudar você a sanar essa dúvida, se ficou mais alguma outra dúvida. E se é a sua dúvida também que está acompanhando essa aula, eu gostaria de saber de você. Ajudou você? Você tirou algum proveito da aula de hoje? Também comenta aqui para a gente, participa. É muito importante a sua interação. Com certeza absoluta, soma demais para o canal e para a audiência como um todo. Dessa forma, o YouTube enxerga que o conteúdo é relevante e ele leva esse conteúdo para mais pessoas. E eu também quero pedir para você, junto com o YouTube, ajudar a divulgar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, beleza? Grande abraço, até a próxima aula, próxima dica, próximos testes... Ou o que mesmo? Grande abraço, até a próxima aula, próximo vídeo, próxima dica ou testes aqui do canal. Fui! E aí Obrigado.